Para nós que editamos no Lightroom, é uma dica rápida para poder melhorar o contraste e o brilho das nossas imagens sem fazer muito esforço. Segure a tecla Alt do teclado e vamos lá no Lightroom, no controle de preto e branco, no controle de branco primeiro. Clique em cima dele e vocês vão ver que a tela vai ficar preta, a foto vai ficar preta. Arraste o controle de branco para a direita até aparecer o primeiro ponto de branco. Com isso vai melhorar o brilho da imagem. Depois, ainda segurando a tecla Alt, aperte o controle de preto, você vai ver que a tela vai ficar branca. Arraste para a esquerda até aparecer o primeiro ponto de preto. Veja o antes e o depois. E aí Legenda Adriana Zanotto